Deixa eu explicar pra você o que que tá acontecendo, é bem simples perceber né, a galera aí alvuraçada, uma galerinha ambiciosa digamos né, tá salivando, salivando, nossa eu quero, eu quero Baby Doge, mas Baby Doge tá demorando muito, não, Baby Doge tá demorando muito, isso é inadmissível. Aí eles vêem outros tipos né, de pessoas que sabem que essa galera tá alvuraçada esperando Baby Doge e já se tornou um crítico, e cria um outro Baby Doge, pra poder surfar num hype ali, a pessoa já tá triste aqui, eu vou no outro porque o outro vai provar pra esse aqui como é que é, quer ver, aí vai lá e acaba quebrando a cara depois de determinado tempo. É isso, mais um Baby Doge 2.0, dessa vez tá em tendência por aí, tava em alta, botando pra quebrar e já tá em queda, então já tem uma galera quebrando a cara né, e é assim que funciona rapaz, bateu lá em cima né, fez ali uma movimentação e agora já tá, já tá realizado basicamente, quem foi, foi, quem não foi, não foi, e é hora do chororô. Basicamente isso, um outro Baby Doge 2.0 apareceu aqui surfando no hype, dessa vez com as características não de Baby Doge e sim mais a pegada que aquele jeitinho pep né, ponto VIP, um supply mais reduzido e tudo mais, no etéreo, enfim. A galera acaba indo achando que vai fazer a boa e agora né, porque a gente tava com 15% de queda e uma capitalização acima de 1 milhão de dólares, agora parece que já tá entrando em queda. E se a pressão for boa, a queda vai tender a zero. Até o próximo vídeo!